Um mousse de maracujá, muito fácil de fazer. Vamos lá para os ingredientes? São duas caixinhas de creme de leite ou uma latinha, uma caixinha de leite condensado, três maracujás e meio pacotinho de gelatina sem sabor. Eu não vou usar inteiro, tá? Só meio pacotinho. Bom, primeiro eu vou bater só o meu maracujá, tá? Vou colocar aqui no liquidificador. E vou bater. E eu separei um pouquinho, tá? Pra me enfeitar depois. Agora eu vou bater e já já eu volto com vocês. Bom, já bati meu maracujá, tá? E já coei, tá joia? E agora eu vou colocar dentro do meu liquidificador para bater com os outros ingredientes. Bom, vou colocar o meu maracujá. Aqui no liquidificador. Creme de leite. Leite condensado. Vou bater esses ingredientes. Depois que tiver tudo misturadinho, tudo batido, aí por último eu vou colocar a gelatina, tá? E já eu volto. Bom, aqui eu tenho duas colheres de chá, tá? Essa daqui. De gelatina sem sabor, tá? E eu vou colocar duas colheres de chá também de água aqui dentro. Tá joia? E vou colocar 15 segundos no micro-ondas para derreter e depois bater junto com os outros ingredientes. Já já eu volto. Bom, já derreti a minha gelatina, tá? Agora eu vou colocar no liquidificador junto com os outros ingredientes. Tá bom? Bom, agora eu vou levar meu mousse na geladeira, tá? E vai ficar por umas quatro horinhas. Tá joia? E lembrando que a gelatina sem sabor é opcional. Eu gosto porque o mousse fica mais firminho, mais consistente, tá? Mas façam do jeito que vocês preferirem. Tá joia? E já já eu volto. Olá pessoal, voltei. Meu mousse já ficou pronto e eu vou mostrar para vocês. Olha a consistência. Por isso que eu coloco gelatina, tá? Mas como eu disse, é opcional. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no meu canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de ativar o sininho para todas as notificações.